Abaixa aí, Brasília Boteu curiosidade, eu vou ter que chegar Como é que pode, papai do céu, muito obrigado mesmo Mas dá força pra ela poder me aguentar Que ignorância da sua mãe que te fez tão gostosa assim Que covardia do seu pai, deixa você sair Você tem coragem de experimentar esse gordinho Você é boate, mas não deu pra resistir Gordinho saliente, que moleque pra frente Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai me mudar Gordinho saliente, que moleque pra frente Eu sou a ferramenta de fazer mulher virar Gordinho saliente, que moleque pra frente Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai me mudar Gordinho saliente, que moleque pra frente Eu sou a ferramenta de fazer Mas não é possível, mas não é possível Será que eu tô enxergando direito? Pra ter curiosidade, eu vou ter que chegar Como é que pode, papai do céu, muito obrigado mesmo Mas dá força pra ela poder me aguentar Que ignorância da sua mãe que te fez tão gostosa assim Que covardia do seu pai, deixa você sair Você tem coragem de experimentar esse gordinho Você é boate, mas não deu Gordinho saliente, que moleque pra frente Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai me mudar Gordinho saliente, que moleque pra frente Eu sou a ferramenta de fazer Gordinho saliente, que moleque pra frente Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai me mudar Gordinho saliente, que moleque pra frente Eu sou a ferramenta de fazer mulher virar Gordinho saliente, que moleque pra frente Gordinho saliente, que moleque pra frente Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai me mudar Gordinho saliente, que moleque pra frente Eu sou a ferramenta de fazer mulher virar Na rocha dela Gordinho saliente, rocha Mostra aí, Henrique Gente, bagazinho, bagazinho Ei!